Obrigada. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Hoje eu vou começar a fazer o o que. Hoje eu vou fazer o nome do Pinch Hitter. Hoje eu vou fazer o nome do Pinch Hitter. Eu vou fazer o nome do Pinch Hitter. Então, primeiro, o Pinch Hitter, Mizutani Pedro, por favor. Por favor. Oi, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a um domingo maravilhoso desta tarde. O Kanai-san falando muito bem com o apresentador. Kanai-san, parabéns. Além de fazer toda essa parte de vídeo, Kanai-san, obrigado por apoiar todo o nosso sistema de karaoke dando continuidade a essa cultura maravilhosa que é a cultura do karaoke. Você e Luiz sempre fazendo toda a parte de vídeo aqui. A gente agradece bastante. Agradecemos também toda a comissão organizadora, Harumi, a noite que eu não estaria mais no Mico, né? E os apresentadores, né? Linice, Naomi, Ayako, Kendidori, Eduardo, você também. Eduardo e o Luiz aqui estão sempre aqui com a gente, né, Harumi? Sempre dando apoio total, né? E hoje com senseis maravilhosos aí, que é a Yosuke Yamada sensei. Parabéns pelo seu taikai maravilhoso, viu, sensei? Muito bom, né? Muito bonito mesmo, viu, sensei? Parabéns, né? Parabéns, né? E o nosso cantor, né, hoje sensei, né? Humberto Kenji Sasazaki, né? Que hoje a gente vai ter vários shows dele cantando umas músicas maravilhosas. Ele e da sensei Yoshiko. Grandes cantores aqui, gente de Brasília, gente de Uruguai, Ardo de Uruguai, né? Cine Mikannik de Brasília. Também vejo assim, a Nancy Kubo, que foi classificada lá no festival Brasil-Japão, né, Nancy? Você sempre aqui com a gente. Mitsuko também está sempre aqui com a gente. Então, quero parabenizar a todos os cantores que estão sempre inovando, né? Aí, Nancy. E todos os senseis que estão aqui com a gente, da OPK, né? Mário Hassanuma, que está aqui com a gente, Tihomi, Mieko, Neuza. E hoje a gente passa uma tarde maravilhosa treinando, encantando, né? E sendo avaliados pelos nossos senseis Yoshiko Yamada e o... A gente fala assim, Tia Nishimura, que é assim, Tia, não. Mas é Humberto Kenji, né, Humberto? Obrigado a vocês aí que estarem apoiando a gente sempre ali. Então, sejam bem-vindos. Cantem bastante, né? Com bastante emoção e alegria. E, gente, para a gente se avaliar. Bom domingo a todos e sejam bem-vindos. Oi, Mizu Tari-san, obrigada. Obrigado. Obrigado. Por favor, eu estou aqui, Tia Nishimura. Este é um bom domingo ao Tia Nishimura. Isso é um bom domingo ao Tia Nishimura. O Tia Nishimura. O Tia Nishimura. Es-SO 6, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 9, 10, 11, 10, 11, 11, 10, 11. Sim. Então, hoje em dia, eu vou te dar um exemplo de 69 até 70, que é o máximo. Então, vai ser o seguinte, centésimo, de 5 a 5, 69, 75, 69, 80, 69, 85, 69, 90, assim por diante. Então, vamos começar. Obrigado. 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 Agora, vamos começar. Eu sou o司会, sou a professor, então, não tem problema. Obrigado. 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 Então, vamos começar. 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 Na gara mo kibari no glori wa Naite genki de ao zura no moru 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 Nioza san dozo Nioza san dozo Naite genki de ao zura no moru Naite genki de ao zura no moru Nioza san dozo Nioza san dozo Nioza san dozo O pão de Deus Amém. 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 Linh 16, categoria extra seis Sato Hideoo, 歌う曲目は 駅です どうぞ Hideooさん Amém. 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 三上志郎さん、歌う曲目は学園広場どうぞ。 はい、一番だけお願いいたします。 はい。 作詞・作曲・編曲 初音ミク 空に向かってあげたてに 若さがいっぱい飛んでいた 学園広場で片首あって 友と歌った若い歌 はい、ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。 出演番号19番、スーペルエストラ6。 Nagayoshi Miekoさん 歌う曲目は どうぞ、Miekoさん。 はい、みなさんこんにちは。 はい、こんにちは。 いただきましたが、 わからないです。 大変です。 はい、大丈夫です。 Bom dia, Mieko-san. Olá, Mieko-san. Oi, Mieko-san. Aquela hora eu nem cumprimenti direito, desculpa. É que eu tava vendo o resultado do outro taikai, então tá uma correria hoje. É que eu tava vendo o outro taikai. Eu asードla do outro taikai. Ai, meu amor eu e soparei. Jure, Eu nasci, meu amor eu nem cumprimenti. Ai, meu amor eu nem cumperei. Amém. 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 Ela que a honra em esclarecer Segui na coelha no maluco Aco-ma-ga-shikun-da-de-a-i-nara A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 BML先生、大丈夫ですか? Alkey? Sounds good. upbeat from 24thяз broadcast. Itน니까 pra Little-lüHKa-chan com a little maker ー A little interest of beautiful music. Rika… Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Bom dia, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Iteずるよ, iteずるよ 締まれた心と震える足で それでも胸を許すのかな どうもありがとうございました 続いて、歌手の第59位 CategoriaExtra2 Pedro Vasconcelos トカイのコモリウタ どうぞ Pedroさん CategoriaExtra2 ビリには 安らぎの微笑みさえもなく 夢を逸れ減らし このみやも ごれは やすい酒に溺れる 愛した女も Meu Deus Mas Ele Mas Mas Ele E Ele 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu vou em suas mãos abertas buscar meu caminho E que te sientas, mulher, somente comigo Eu vou te encontrar sem ti, eu vou te encontrar sem ti Quero apagar em teus olhos a sede de minha alma E descobrir o amor juntos cada manhã Eu vou te encontrar sem ti, eu vou te encontrar sem ti Arudo-san, arigatouzaimashita Agora entraremos nas reapresentações Sensei, eu tenho um registro aqui de duas pessoas Número 20 e 48 Tem mais alguém que precisa reapresentar? Yamada Sensei e Humberto Sensei, por favor Não, não Eu acho que não Só esses dois cantores mesmo, né? Duas cantoras, né? Hanai Sensei, a Tiomi não está conseguindo acertar o aparelho de som Eu estou subindo um vídeo, daqui a pouco eu apresento ele Tá bom? Ah, ok Então... Apresentação em vídeo, tá, Hanai? Tá Então, reapresentação só da Emilia Satie-san, né? Emilia-san, está pronta? Tchau 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 Obrigada, obrigada. Sakan ni kuchizuke shikuragiru ilochi moya shite toke maji aeba Nase ni koumo natsukashii no ka Mojika shite mae no yoko wa kiitto so yo so de nakeba Kona ni mo, kona ni mo, kona ni mo Kona ni mo, kona ni mo, kona ni mo, kona ni mo Kona ni mo Letski dotik De gogo mo osorenu kona yu doki yo O que é isso? 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 O que é isso?